O Vaqueiro Quando vê a boiada encostada no pé do jiqui E dois cabra bom no palco cantando toada E o juiz da festa anunciando pra o boi sair Aí sim, precisa ter tom Pra valer o boi no meio da faixa tem que ser bom Aí sim, vai pro Deus meu irmão A comissão se agita e a galera grita ser campeão A comissão se agita e a galera grita ser campeão Aí sim, precisa ter tom Pra valer o boi no meio da faixa tem que ser bom Aí sim, vai pro Deus meu irmão A comissão se agita e a galera grita ser campeão A comissão se agita e a galera grita ser campeão Segura palma a mão Obrigado França, que Deus nos abençoe e sucesso pra nós Segura Segura E essa é a minha homenagem a todos os forroceiros do meu Brasil Segura galera personal Eu vou botar pra quebrar nessa baiuca Eu quero ver esquentar esse forró Porque tô vendo que a coisa aqui tá boa E vai sobrar um peixe pra mesmo azor Eu quero ver todo mundo animado Quero ver o rebolado das gatinhas do salão Meu coração bate mais acelerado Porque aqui do meu lado vejo muita animação Meu coração bate mais acelerado Porque aqui do meu lado vejo muita animação No meu nordeste o forró é bom demais Se vê moça e rapaz dançando chote e baião Mas esse ano se Deus quiser eu vou lá E eu quero animar as festas de São João Mas esse ano se Deus quiser eu vou lá E eu quero animar as festas de São João Eu vou botar pra quebrar nessa baiuca Eu quero ver esquentar esse forró Porque tô vendo que a coisa aqui tá boa E vai sobrar um peixe pra mesmo azor Eu quero ver todo mundo animado Quero ver o rebolado das gatinhas do salão Meu coração bate mais acelerado Porque aqui do meu lado vejo muita animação Meu coração bate mais acelerado Porque aqui do meu lado vejo muita animação No meu nordeste o forró é bom demais Se vê moça e rapaz dançando chote e baião Mas esse ano se Deus quiser eu vou lá E eu quero animar as festas de São João Mas esse ano se Deus quiser eu vou lá E eu quero animar as festas de São João Mas esse ano se Deus quiser eu vou lá E eu quero animar as festas de São João Mas esse ano se Deus quiser eu vou lá E eu quero animar as festas de São João Música E essa é a minha homenagem a todos os rafialistas do meu Brasil Segura meus irmãos Amigo, logo tu, eu peço por favor Toque essa música no ar Quem sabe nesse dia ela sintoniza vai E possa essa música escutar Com a mesma letra diz, diz que eu era tão feliz Quando vivia com ela Mas agora é só tormento, minha vida é só sofrimento Por viver o instante dela E ela Fingi que não tá sofrendo Mas meu coração tá dizendo Que ela está sofrendo sim E eu sei Ou pode até ser engano Mas acho que ela está vagando Tudo que ela fez pra mim Ela Fingi que não tá sofrendo Mas meu coração tá dizendo Que ela está sofrendo sim Eu sei Ou pode até ser engano Acho que ela está pagando Tudo que ela fez pra mim Fingi que não tá sofrendo Mas meu coração tá dizendo Mas meu coração tá dizendo Que ela está sofrendo sim E eu sei Eu sei Mas pode até ser engano Mas pode até ser engano Acho que ela está pagando Tudo que ela fez pra mim Ela Fingi que não tá sofrendo Mas meu coração tá dizendo Que ela está sofrendo sim Fingi que não tá sofrendo sim E eu Eu sei Eu sei Que pode até ser engano Mas acho que ela está pagando Tudo que ela fez pra mim Acho que ela está pagando Tudo que ela fez pra mim Acho que ela está pagando Tudo que ela fez pra mim E essa vai pra meu grande amigo Só lhe dando um cunho Segura Seu doutor me dê licença Pra eu contar uma história Eu vou falar de um amor Que há pouco o tempo foi embora Hoje enquanto lembro dela Meu peito só luce e chora Seu doutor essa história É de um homem sofredor Do peito velho que um dia Por alguém se apaixonou E ainda vive sofrendo Por quem nunca lhe deu valor A minha vida sem ela Não é vida, não é nada É perfume sem ter cheiro Jogado pelas calçadas É caminho imaginário Que leva ao lugar do nada Meu sofrimento é tão grande É verdade, seu doutor Perdi o prazer de amar Nada pra mim tem valor Me sinto um cigano triste Se atropa e sem seu amor A minha vida sem ela Não é vida, não é nada É perfume sem ter cheiro Jogado pelas calçadas É caminho imaginário Que leva ao lugar do nada Meu sofrimento é tão grande É verdade, seu doutor Perdi o prazer de amar Nada pra mim tem valor Me sinto um cigano triste Se atropa e sem seu amor Me sinto um cigano triste Se atropa e sem seu amor Eu te amo Se inscreva no canal E essa vai pra todos os ambientalistas que cuidam da natureza Não deixe o São Francisco acabar A natureza deu de presente pra nós O Rio São Francisco que nasce em Minas Gerais Na Serra da Canastra nasce as águas cristalinas Cortando o estado de Minas com riquezas naturais Mas é dessa riqueza que eu estou falando O tempo foi passando e crescendo a população E o homem cheio de mágoa morta a natureza em risco E o Rio São Francisco segue na poluição O seu doutor que me escuta nesse momento Não deixe o desmatamento acabar com a tota beleza Não deixe que a natureza fique e corre nesse risco E o Rio São Francisco é a nossa maior riqueza Não deixe que a natureza fique e corre nesse risco E o Rio São Francisco é a nossa maior riqueza A natureza deu de presente pra nós O Rio São Francisco que nasce em Minas Gerais Na Serra da Canastra nasce as águas cristalinas Cortando o estado de Minas com riquezas naturais Mas é dessa riqueza que eu estou falando O tempo foi passando e crescendo a população E o homem cheio de mágoa morta a natureza em risco E o Rio São Francisco segue na poluição O seu doutor que me escuta nesse momento Não deixe o desmatamento acabar com a tota beleza Não deixe que a natureza fique e corre nesse risco E o Rio São Francisco é a nossa maior riqueza Não deixe que a natureza fique e corre nesse risco E o Rio São Francisco é a nossa maior riqueza E essa vai pra todos os seguidores do forró Pentecerra Que segue a trilha de Gonzaga O que fizeram com o forró Pentecerra Estão cantando ele americanizado Ao invés de amor Estão falando as noviú Os nordestinos não tão sendo mais lembrados Não cantam mais a raça pra que o arco preto Estão acabando com a nossa tradição Não esquece nosso Valência e Dominguinhos De hoje de abril, acima e Gonzaga Não esquece nosso Valência e Dominguinhos De hoje de abril, acima e Gonzaga Por isso eu canto Pentecerra Que é forró de tradição É um forró que foi cantado, cantado e imortalizado Por um rei do vaião Cantando forró Pentecerra Eu vou cumprindo meu destino E eu tô contente e vou cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos E eu tô contente e vou cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos O que fizeram com o forró Pentecerra Estão cantando ele americanizado Ao invés de amor Estão falando as nove e um E os nordestinos não tão sendo mais lembrados Não cantam mais a raça pra que o arco preto Estão acabando com a nossa tradição Não esquece nosso Valência e Dominguinhos De hoje de abril, acima e Gonzaga De hoje de abril, acima e Gonzaga De hoje de abril, acima e Gonzaga Por isso eu canto Pentecerra Que é forró de tradição É um forró que foi cantado Cantado e imortalizado Por Luiz Rei do vaião Cantando forró Pentecerra Eu vou cumprindo meu destino Eu tô contente e tô cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos Por isso eu canto Pentecerra Que é forró de tradição É um forró que foi tocado Cantado e imortalizado Por Luiz Rei do vaião Cantando forró Pentecerra Eu vou cumprindo meu destino Eu tô contente e vou cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos Eu tô contente e vou cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos Eu tô contente e vou cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos Eu tô contente e vou cantando E tô homenageando aos meus irmãos nordestinos Se inscreva no canal Por que você fez isso com a gente? Me diga por que foi embora Se até hoje eu vivo doente O meu peito sente e o coração chora Me diga por que foi embora Me deixando na solidão Só me resta na saudade de mole As águas dos meus olhos caem molhando o chão Por favor volte de pressa Me dá teu colo e você me acolhe